Rua Sem aqui na Praça da Sem, também conhecido como a Praça do INSS. Você vai observando aqui o corpo do jovem Estefânio de aproximadamente 20 anos de idade. Informações que ele teria sido alvejado e veio a óbito aqui mesmo no local. Por aqui já os homens do IML e também o pessoal da Polícia Civil, da Perícia Criminal para levantar maiores informações do que pode ter acontecido aqui com esse jovem Estefânio de 20 anos que foi morto aqui nessa praça. Você vai observando toda a situação aqui em Timor e aí vai contabilizando 4 homicídios em menos de 24 horas. Já pelo local, os homens da perícia criminal, aqui também a Delegacia de Homicídios já procurando provas de quem possa ter cometido esse homicídio. Informações repassadas que dois homens em uma bróis vermelha vieram até aqui aonde esse jovem de 20 anos estava sentado com a namorada quando sofreu vários disparos de arma de fogo. Felizmente, a sua namorada não foi atingida. O senhor, como um pagador de imposto, um cidadão, pode nos falar em relação a esse domínio do Monte dos Quarentas aqui na cidade de Timor. O que eu posso falar é que o bônus 40 está querendo mandar em Timor. E quem manda em Timor não é o bônus 40, quem manda em Timor é a polícia. Ele quer chegar e mandar a ordem, mandar matar, não é assim. Quem manda em Timor é a polícia. Estamos aqui no Beco Zero, no bairro Bela Vista. Você vai ver na situação aqui aonde o segundo homem dessa noite que veio a óbito. Nenhum quilômetro de um local para o outro. Em relação a esse homicídio aqui, foram dois elementos. Uma bróis vermelha e dois elementos e uma bis branca. Isso informado por populares quando a gente chega no local. Os dois jovens que vieram a óbito essa noite. Existe possibilidade de envolvimento dele com facções rivais? Os informes são esses. Quando eles chegaram para abordar a vítima, perguntaram se ele fazia parte de uma facção criminosa. E, consequentemente, efetuaram o disparo. Aqui pelo local, já os homens do IML, da polícia civil, fazendo o levantamento para chegar. Também como se deu a situação da morte do Felipe, no Beco Zero. Aqui ao chão, Felipe, na praça do INSS. O Stefano também que veio a óbito nessa situação, envolvendo essas duas motos e quatro homens que seriam os executores dessa ação. Já em Teresina, aqui no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, o terceiro homem alvejado por tiros foi transferido da UPA para maiores atendimentos. Aqui no Zenon Rocha, no mais famoso HUT. Informações que ele teria sofrido tiro nas regiões dos membros inferiores, nas pernas. E agora está sob atendimento. É mais uma que você acompanha pelas lentes do Repórter.50 para a TV, Antena 10.